Eu sou o doutor da Amada Igreja, com a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo convidar a Mariane para louvar o Senhor comigo. Nós vamos louvar o Senhor com o hino em Itaz, por título Realidade. Assim como a irmã Cassiana falou, nós tínhamos preparado o hino para o ar livre. Mas o importante é que louvamos ao Senhor para que Ele possa receber o nosso louvor e que o Seu Santo Nome seja glorificado. Amada Igreja, com o hino em Itaz, por título Realidade E o amor morrer. São tantos conflitos e justiça social, os homens estão perdendo mesmo até para os animais. A natureza chegue, a tempestade cresceu O mundo está em trevas e a esperança cresceu Mas enquanto houver aqui, esse povo chamado cristão Vamos cantando, porque Cristo é a solução Tem suas crianças querendo liberdade Mas também são prisioneiros dessa realidade Eu quero cantar o sonho e ver nascer a flor Ao invés de tantas guerras cultivar o amor E toda a terra treme, o amor já mudou de cor E as pessoas que vêm, nesse desfavor Mas enquanto houver aqui, esse povo chamado cristão Vamos cantando, porque Cristo é a solução Nós somos um, somos um, somos milhões Estamos espalhados por todas as nações Nós somos um, somos um, somos milhões Estamos espalhados por todas as nações Nós somos um, somos todos os, somos milhões Nós somos um, somos milhões Mas enquanto o pé é aqui, esse povo chama a divisão, vamos cantando, em Cristo é a solução, nós somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos um, somos espalhados, por todas as nações, nós somos um, 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 Obrigada.